Este processo é indicado para a pigmentação de mechas ou luzes, ou a neutralização de tons indesejados, deixando os cabelos descoloridos com cores modernas. Prepare o pó descolore com oxigênio na volumagem escolhida para o processo, sempre na proporção de 1 para 2 e execute o trabalho. Neste caso, a modelo tem o cabelo relaxado com tiolamina extra forte. Será descolorido com pó descolore, mais oxigênio 10 volumes e matizado com 60 gramas de 12.12, mais 15 gramas de matizador caramelo M01, mais oxigênio 10 volumes na proporção de 1 para 1,5. Enxague bastante. Não precisa lavar com shampoo. Prepare a matização conforme tabela sugerida na proporção de 1 para 2. Cabelos com reflexo laranja. Usar 12.01 com oxigênio 10 volumes ou matizador metal azulado M02 com revelux com ou sem o caramelo M01. Cabelos com reflexo amarelo. Usar 12.02 com oxigênio 10 volumes ou matizador metal azulado M02 com revelux com ou sem o caramelo M01. Cabelos com reflexo laranja e ou amarelo. Usar 12.12 com oxigênio 10 volumes ou o metal azulado M02 com ou sem o caramelo M01. Aplique a matização e deixe agir por 15 minutos. Lave com shampoo colore por 2 vezes. Aplique o creme de tratamento colore junto com a ampola Force Colore. Deixe agir por 10 minutos. Enxague bem e finalize como desejar. Caso deseje realizar um tratamento mais intenso, veja no folder de passo a passo as opções disponíveis. As linhas de manutenção indicadas para este tratamento são Everyday Colore e Everyday Therapy Vital Color. Confira o resultado. Fios relaxados e com mechas resultando em cabelos saudáveis, brilhantes e macios. Não deixe de assistir também o vídeo Tudo Sobre Colore com recomendações e dicas importantes sobre a linha. Conheça também as linhas de manutenção Colore e as outras linhas e produtos Mutare em www.mutare.com.br Garanta ainda mais sucesso para seu salão. Mutare com você pela beleza.